Uou! Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástico, e o tema de hoje será Qual a diferença entre a lipoaspiração e a lipoaspiração? Bom, uma dúvida muito comum que eu recebo no meu consultório é de pacientes querendo saber se há diferença entre a lipoaspiração e a lipoaspiração. Pra ficar claro, a lipoaspiração seria uma retirada de gordura de algum local do corpo que eu não queira. Por exemplo, eu posso retirar, fazer uma lipoaspiração da região do abdômen, da região das costas, culotes, flancos, da papada, dos braços. São regiões que eu posso fazer uma lipoaspiração. Já a lipoescultura seria a associação da lipoaspiração com a lipoexertia. Ou seja, seria a associação, eu iria retirar a gordura do abdômen, por exemplo, e colocar no bumbum, que é uma região muito desejada pelas mulheres pra ele ficar mais volumoso e redondinho. Então a lipoescultura seria um procedimento mais completo. Eu vou esculpir o corpo da paciente, tirando de onde ela não quer e colocando aonde ela quer. Por isso, a lipoescultura é o sonho de toda mulher. Porque a gente vai tirar a gordura de um local que ela não quer e colocar, por exemplo, no bumbum. Deixando ela com a autoestima lá em cima, feliz e satisfeita com o seu corpo. Então, se você quer apenas retirar a gordura de algum local do corpo, o procedimento ideal seria a lipoaspiração. Agora, se você quer retirar a gordura de um local do corpo e colocar em outro, como por exemplo no bumbum, e assim deixar o seu corpo esculpido, o procedimento ideal será a lipoescultura. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos. Eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, tá aqui. Eu quero ajudar você a realizar o seu corpo. Eu quero ajudar você a realizar o seu corpo.